TUC CHIPS TUC CHIPS O iPhone 8 Plus tem uma câmera principal de 12 megapixels, uma lente de telefoto mais retrato de 12 megapixels e sua câmera frontal é de 7.2 megapixels. Já o iPhone 7 Plus tem uma câmera principal de 12 megapixels, uma lente para auxiliar no modo retrato e sua câmera frontal é de 7 megapixels. Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, o iPhone 8 Plus tem 2.675 mAh de bateria, uma entrada Lightning ou alto-falante na parte de baixo do smartphone e Bluetooth 5.0 e NFC. Já o iPhone 7 Plus tem 2.900 mAh de bateria, uma entrada Lightning ou alto-falante na parte de baixo do smartphone e Bluetooth 4.2 e NFC. Bom, no quesito conectividade, o iPhone 8 Plus está melhor pois ele tem um Bluetooth mais atualizado. Mas em bateria, o iPhone 7 Plus acaba ganhando pois ele tem um pouco mais de mAh do que o iPhone 8 Plus. Isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia com uma carga completa. Bom, esse foi o comparativo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.